Fortes Batidas Fortes Batidas A gente tem uma ocupação bem grande com essa peça em retratar temas que são muito pertinentes, homofobia, machismo e o fato de estarmos juntos, todos juntos, nós, atores e a plateia, faz com que essa realidade se confunda com a encenação. Então, por serem temas tão pertinentes e por estarmos tão próximos do público, é que essas discussões são elevadas ao extremo, porque você está no mesmo ambiente onde aquilo está acontecendo. O que é uma balada e o que é a peça dentro do Fortes Batidas? É uma coisa que quem assiste e quem participa fica na dúvida. A pele é alguma coisa? Tô! Meu drink invisível, toma uma delícia! Eu achei que invisível fosse o jato da mulher maravilha! Eu já pedi, obrigada! Eu não tava falando do drink! Ai, que pena! Eu tava! Eu acho que a gente quer que as pessoas se divirtam muito, mas que também vivam a experiência dessa balada e acompanhem essas histórias também. Então, a gente tem que achar bem essa medida. Mas a ideia é que as pessoas se divirtam bastante. E elas se divertem. E elas se divertem. E elas se divertem. Não tem como. Não tem como. A gente se diverte muito com elas também. A gente se diverte fazendo. Fazendo. Entre nós. Entre nós. Com as pessoas. E dança horrores. E interage. E vamos até o chão. E vamos até o chão. E vamos falar sobre homofobia. E vamos até o chão de novo. E vamos até o chão de novo. E o mais legal é que cada público interage de uma forma. Sim. Cada um interage de uma forma. Que é aquilo. Tem gente que entra no meio de um texto seu. E você tem que lidar com aquilo. Porque aquilo aconteceu hoje. Então, acho que isso que é bacana. Vamos viver o hoje aqui. É um momento. Tem uma dramaturgia. Tem tudo. Mas tem um público que modifica tudo isso. Tudo isso. Então, acho que isso que é um canto. A gente chama vocês pra virem. Assistir. Brincar. E participar com nós. É. Tem personagens pra todo mundo se identificar. Então, tem vários temas tratados. Com homofobia. Relacionamento aberto. É. Entre outros. Venham assistir a gente. O espetáculo completa agora há três anos. Aqui no Centro Cultural São Paulo. De graça. Terças e quartas. Às oito horas da noite. Distribuindo os ingressos duas horas antes. Música Obrigado.